Fala galera, beleza? Tô bolado de madrugada Olha só Goku, Vegeta, mais bolado do que nunca E por que galera? A gente vê no G Show Naquela coisa toda pra ver Quanto a cara de cu da Carol Com o cu que ela ia fazer Depois de ver o seguidor que ela perdeu Né? Aí a mulher fica enrolando e enrolando E não mostra nada Que vagachosa Aí não adianta Procurar, né? Porque a galera procura Vão ver a cara que ela vai fazer A mulher enrolou, enrolou, enrolou E não mostrou Caramba, esses Cara, esses contratados da Globo Vou te falar, hein? Eles tem privilégio É vergonha que ia passar Não passou Cara, que palhaçada, maluco Na moral, fiquei horas e horas aqui E não tem Ah, meu irmão, olha só outra coisa Foi tudo armação da Globo Quando ela saiu Ela conversou ali em off Ali com os bastidores Ali com o Thiago Life E falou que a vida dela aqui fora Tava uma merda Por isso que ela pediu desculpa E aquela coisa toda Então, ó, a Globo, ó A Globo é safadinha, rapaz Tudo que... É o entretenimento, né, galera? Tudo pelo entretenimento Mas ela manipulou sim Tá? Ela conversou Com certeza teve uma equipe ali Que quando os brothers saem ali Assim, com a eliminação Vai direto conversar com o Thiago Acho que é isso Se eu não tô enganado E dessa vez teve propaganda Aí a equipe conversou com ela Aí, na hora de sair Pra gente ver a reação Pra ver o seguidor que perdeu Não mostrou Pô, Globo Puta merda, porra Eu não vejo Tá bolado ali, ó Ficou até essa hora ali Igual um filho da mãe aqui, ó Olhando pra baixo, ó E não mostrou o seguidor Não é não, Goku? O Goku é mais tranquilo Mas, pô, mas sem brincadeira Que palhaçada, galera Então esse foi o vídeo aí, galera Comenta aí o que vocês acham Valeu, galera Fui